Música Esse domingo, clima de expectativa já na cidade de São Roque e também você observa aí a sujeira que ficou pela cidade depois das eleições. Muita sujeira, muitos papéis jogados pela cidade um pouco da sujeira que os candidatos deixaram na cidade de São Roque lamentavelmente, mais uma vez, a sujeira vencendo muitos papéis na cidade toda, na verdade, passamos em frente ao Bernardino, ao Manelani e tem muito papel jogado, muita sujeira, muito trabalho vai ter o pessoal da limpeza nesse domingo, nessa segunda-feira. Muito bem, aqui em frente ao Colégio Barão de Piratininga no Cambará, muita sujeira também, muita papelada que você observa aí com o vento a papelada vai voando nesse final de tarde de domingo aliás, você acompanhando agora aí, essa papelada toda, essa sujeira toda feita pelos nossos candidatos, eles que falam em ecologia, falam em meio ambiente e emporcalham a nossa cidade, né? Está aí um pouco dessa imagem triste uma imagem lamentável que nós mostramos para você aqui no São Roque Aqui em frente, a escola Barão de Piratininga no Cambará, em São Roque Muito bem, nós estamos aqui no Cambará, perto aqui da escola Barão de Piratininga Qual o nome da senhora? Linésia Gomes Araújo O senhor já votou, tudo certinho? Já votei, já tudo certinho E como é que o senhor avalia essa sujeira toda aqui na rua? Um horror, eu acho que todos bem em eleição Eu tenho meu candidato, você tem, todo mundo tem seu candidato Eu acho que isso fazer essa sujeira é uma porcalíssima imundice que não devia ser aceito Agora no palanque eles falam em meio ambiente, em ecologia, né? É, em meio ambiente Agora você me diga, se acontecer de chover, onde é que vai isso? Para o meio ambiente, né? Para os rios, para tudo Entre o piboeiro, as casas que estão no baixo, vai vir cheio de água Aí candidato nenhum vem limpar Eu vou sujar, mas eu venho limpar Não é assim que a gente é acostumado dentro de casa? É lamentável, né? Você suja e você limpa, né? Agora, aqui não Eu sujo, não estou nem aí, porque não é eu que vou limpar Está sujando assim, mas depois de eleito, né? Depois de eleito Eu acho que isso, na outra vez, espero que eles tenham mais consciência Se conscientizem que isso é uma sujeira ridícula que está prejudicando o meio ambiente Obrigado, abração Eu não vou catar papelzinho do chão para me votar Eu já tenho meu candidato e pronto Obrigado, abração para a senhora, viu? Tá aí, nós continuamos falando para você aqui trazendo as informações das eleições de 2012 Lembrando que falamos em nome de Autoposto Alasca 29 anos de bons serviços Também RAS Reveri Empresa de Contabilidade e Computação E conosco também SR Madeiras Você conferiu aí a reportagem do Jornal da Economia Agora está na hora de acompanhar também daqui a pouquinho quem será o eleito Temos aí Chumbinho do PT Temos também Daniel da Padaria do PMDB Chula do PSDB E temos também o candidato Luiz Guilherme do PSOL Portanto, a partir de agora Você vai conferir também Tudo isso, essa cobertura completa Através da Rádio Coluna FM 87,5 E aqui também no site do Jornal da Economia Um grande abraço E até breve com mais informações para você aqui no site Tchau